Olá pessoal, é uma alegria muito grande recebê-los aqui na minha casa para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. A palavra de Deus enche o nosso coração, nos ensina, nos exorta, é o nosso manual de instruções. Eu gostaria de compartilhar com vocês os dois primeiros versículos do capítulo 12 do livro de Romanos, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos romanos, eles falam profundamente ao meu coração. Eu gostaria de desafiar você que está me assistindo agora. Não vos conformeis com este século, diz a respeito de não entrarmos na forma deste século. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas o mundo entrou na igreja, porque agora na igreja tem bateria, na igreja agora tem danças, na igreja tem, agora toca um bimimbal na igreja, que absurdo, tocam tambores, isso é um mundanismo, o mundo entrando na igreja. Não, definitivamente, não é isso, que é nós nos conformarmos a este século. Todos os instrumentos, você lê ali no Salmo 150, você vai descobrir que todos os instrumentos que existiam na época que aquele Salmo foi escrito, todos eles foram listados e convocados a exaltar o nome do Senhor. O diabo não tem nada, ele não pode dar nada de bom de si mesmo, não pode produzir nada de bom. E os instrumentos existem para a exaltação do nome do Senhor. A dança também existe para exaltação, para apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, nós temos que nos preocupar com a maneira que pensamos, a nossa mentalidade. Será que nós pensamos conforme, conformados a este século? Eu tenho percebido que muitas vezes, determinados padrões seculares têm tomado conta do nosso pensamento. por exemplo, ah, fulano tem um grande ministério. Como você sabe que fulano tem um grande ministério? Porque ele reúne muitas pessoas? Grandes multidões? Porque ele é famoso, ele é conhecido? O culto à celebridade tem entrado nas nossas igrejas? Eu fico percebendo assim que às vezes as pessoas me abordam e algumas pessoas me abordam, ah, você é linda do diante do trono e eles falam comigo como se eu fosse uma pessoa incomum ou mais espiritual. Isso não é verdade. Eu sou uma pessoa comum, com meus limites, com minha busca, com os meus desafios. Eu sou exatamente como você é. Sou feita do mesmo material. Então, por que que as pessoas às vezes olham a gente de uma maneira diferente, como se nós fôssemos mais elevados, mais espirituais? É porque elas se conformaram a um padrão mundano de pensamento. Quando a gente vê os artistas na televisão, a gente tem uma tendência a pensar que eles são mais felizes, mais bonitos, mais ricos, mais bem sucedidos. Nem sempre isso é verdade. Eles são seres humanos exatamente como eu e você. Então, o culto à celebridade, muitas vezes, tem tomado a nossa maneira de pensar. Isso é apenas um pequeno exemplo. Outras coisas têm acontecido. O orgulho, a competição. Não, eu tenho que ter mais do que fulano, porque fulano também tem, eu também tenho que ter. Se fulano compra um carro de determinada marca, eu também tenho que comprar, porque isso é que é sucesso, isso é que é ser bem sucedido. Não é verdade. Nosso querido pastor Marcio diz algo que eu gosto muito. Ele diz que prosperidade é a ausência de necessidade. Você tem para suprir as suas necessidades e para abençoar alguém que esteja precisando. Isso é prosperidade e não uma competição desenfreada. a competição desenfreada vem de um padrão de pensamento mundano, secular. E o apóstolo Paulo nos adverte, não vos conformeis com este século. Não adotem a forma de pensamento desse século, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes, você pensa, mas a vontade de Deus não está sendo boa, a vontade de Deus não está sendo perfeita, não está sendo agradável. A vontade de Deus, meu querido, minha querida, sempre é boa, perfeita e agradável. E se você não está se sentindo que isso está rompendo sobre a sua vida, talvez é porque você está entrando na forma do mundo. Conformando os seus pensamentos aos pensamentos, aos pensamentos do mundo, que propagam que você merece ser feliz. Haja o que houver, custe o que custar. Não é bem assim que a palavra diz, né? A palavra diz, a palavra de Deus diz, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se demandarem contigo e te pedirem a túnica, dê também a capa. Se te baterem na face, dê também a outra. Se você tem a sua mente forjada pela palavra de Deus, adequada à palavra de Deus, certamente você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se você entrar na forma deste século, que diz que você pode passar por cima do outro, que você tem que revidar quando alguém te fizer alguma coisa que seja ruim, que você tem que se vingar, que você não tem que se calar, que você tem que protestar, reivindicar os seus direitos, que você tem que mentir, uma mentirinha não faz mal para ninguém, que você tem que caluniar para às vezes se defender de alguma coisa, que você tem que jogar a culpa nas costas do outro, para tirar a atenção de você. E tantas outras coisinhas, que você pode abrir concessões, que não é tão rígido assim, não vamos ser fanáticos. Isso é um padrão de pensamento secular, mundano e que te impede de experimentar a boa, perfeita e agradável. No último CD e DVD, Tua Visão, eu cantei essa mensagem junto com a Robertinha, uma aluna do CTMDT, nós proclamamos ali, toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só o Senhor tem caminhos de vida para mim e para você. E para que nós experimentemos essa vontade dEle perfeita, agradável, nós temos que ter a nossa mente e os nossos pés fortalecidos na palavra de Deus e nas instruções que Ele tem para nós. Amém? Eu quero deixar essa palavra com um encorajamento ao seu coração, que você atraia para você a vontade de Deus, que é completa, que é perfeita, que é boa, que é justa, que é agradável. Mas para isso tem um pré-requisito, não vos conformeis com este século. Não entre na forma de pensamento mundano, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que você receba, onde você está, uma mente, um renovo na sua mente, que a sua mente agora seja liberada para compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sim, mas que para que você possa alcançá-la, você não pode, não deve conformar o seu padrão de pensamento a este século, a este mundo mau. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês para nós refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Até a próxima. Olá pessoal, é muito bom para mim poder participar do programa Diante do Trono. Que saudade, estive apresentando esse programa durante tantos anos e agora estou vivendo um tempo novo na minha vida. Meu marido está estudando, estamos morando nos Estados Unidos, mas pode ter certeza que toda vez que eu vier ao Brasil, como estou aqui passando alguns dias, a gente vai dar um jeito de gravar uma mensagem e participar um pouco do programa. Um beijo para Ana Paula Nóbrega, para o Israel, para todos do grupo, para todo mundo da produção que tem feito o programa continuar e tem sido uma bênção. Às vezes estou acompanhando pela internet lá de Dallas e posso ver que o programa tem sido uma bênção, graças a Deus. Hoje o privilégio é meu de fazer a mensagem e eu quero que você acompanhe aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18. Diz assim, Bem, Deus disse para Jeremias descer aonde o oleiro trabalhava ali com a roda, fazendo um vaso e que ele prestasse atenção naquela cena, porque Deus ia trazer uma mensagem através daquilo que ele iria ver. E nós podemos também imaginar na nossa mente as mãos de um oleiro trabalhando a massa, forjando um vaso, de repente o vaso se estraga e ele começa a obra ali de novo e o oleiro não desiste, até ver o vaso terminado, o vaso apropriado para a função para a qual ele está construindo. E meditando sobre isso nos últimos tempos, Deus tem falado muito ao meu coração que Deus está fazendo uma obra. A obra de Deus, às vezes a gente pensa, é a obra que ele faz através de nós. Ah, Ana Paula canta, Ana Paula prega, ah, o pastor fulano de tal. Grande obra, não é? Multidões. Quantas pessoas perguntam para mim, para qual maior público você já ministrou? Eu sei que essas coisas chamam a atenção da gente, é do ser humano. Números, exposição, influência, fama. Mas Deus tem me falado cada dia mais, que a grande obra não é essa que aparece através de nós. Seja ela qual for a obra que Deus tem te encarregado fazer, a maior obra não é essa. Mas é a que ele está fazendo em nós. A que ele está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes a gente não gosta. A gente barra, mas a gente fica reclamando. Que isso? Oleiro, está apertando muito. Oleiro, você está amassando muito. Que isso? Para de pegar as pedrinhas dentro da massa. Para, para, está me incomodando. Não, acaba logo essa obra. Me usa logo. Ah, não, está muito devagar. E essa água fria que você está jogando em mim? E a gente reclama. Ah, mas eu não queria ser dessa forma. Eu queria ter a forma do outro vaso. E a gente tem tantos argumentos. E eu quero que você vá comigo para Romanos no capítulo 9. Onde a gente lê o seguinte. 9, 19. Ou seja, o vaso é feito da forma e para o propósito que o oleiro decide. E o oleiro é quem manda. O barro só se submete para que se transforme no vaso que o oleiro sonha. Que o oleiro projeta. Que o oleiro quer que ele se torne. Então nós temos que parar de discutir. Parar de discutir com Deus e reconhecer como o salmista diz. O Senhor é Deus. O Senhor é pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho. Tu és o oleiro e nós todos obra das tuas mãos. É realmente nós nos humilharmos na presença de Deus. Nos sujeitarmos a Deus e nos rendermos. Eu me lembro, falando com você sobre isso, do apóstolo Paulo. Quando ele se converteu, Jesus apareceu para ele. Paulo, todo imponente, todo importante, cheio de títulos, de conhecimento. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Já ficou prostrado. Ficou cego diante da luz do Senhor. E o Senhor disse para ele naquela visão. Paulo, Paulo. Dura coisa é recalcitrar isso contra os aguilhões. O que é o aguilhão? São coisas pontudas. E Paulo ficava se debatendo, perseguindo os cristãos, indo contra o próprio Deus. Olha, não adianta você se debater contra Deus. Você só vai se ferir. Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Ele é Deus. Ele é o oleiro. Você é barro. Você é massa. Você tem que se submeter. E eu te garanto que o processo vai ser mais fácil se você simplesmente se entregar e se render. Se render. E deixar Deus amassar. Deixar Deus dar forma à sua vida segundo a sua vontade. Nós podemos ver também que essa grande obra que Deus está fazendo, ela é uma obra dentro de nós. Muito maior do que através de nós. Se nós lemos aqui em Romanos mesmo, capítulo 8, diz o seguinte, o verso 28, O primeiro versículo que eu li, muita gente sabe de qual. Todas as coisas que operam. Para quê? Para o cumprimento do propósito de Deus. E qual é esse propósito? Que nós sejamos conformes à imagem de seu filho. Eu quero te dizer isso. Deus está trabalhando na sua vida como o oleiro trabalha o barro. Formando um vaso segundo o seu querer para o seu propósito se cumprir. Mas sabe qual é a forma que ele está dando a esse vaso? Sabe qual é a obra que ele está trabalhando na sua vida? E ele vai fazer com que todas as coisas cooperem juntamente, contribuam juntamente para que isso aconteça? A obra maravilhosa que o oleiro está fazendo é transformar a mim, transformar a você, a imagem do seu filho Jesus. Quando eu saí do Brasil para morar ali em Dallas, deixei muita atividade, deixei muito conforto, muita estrutura ao meu redor, minha família, meus amigos, minha língua, minha comida, minha cultura. Fui para um lugar distante, um lugar que não é meu, eu não pertenço, não me pertence, é um novo ajuste, não é fácil. Mas eu pude me submeter tranquilamente, sem recalcitrar, sem resistir contra os aguilhões, porque eu pude saber, é a vontade do Senhor. E ela é sempre boa, perfeita e agradável, eu posso confiar na vontade de Deus para mim. E quando eu cheguei ali, eu levei um choque de parar de fazer e simplesmente ser. Porque ali, a maior parte do tempo, eu estou cuidando da minha família, cuidando da minha casa, enquanto meu marido estuda, está sendo um tempo totalmente novo. E eu falei, ops, deixa eu prestar atenção, o que Deus está fazendo nesse tempo? E eu pude perceber o valor da grande obra de Deus. Não é cantar, não é estar diante de multidões, mas é perceber o molde que Deus está trazendo para o meu interior. Ele está me transformando, Ele está trabalhando no mais profundo do meu ser, tirando todos esses apoios, Ele me fez enxergar muito mais. Esta que é a grande obra que Ele está fazendo, a transformação do meu caráter, dos meus valores, para que eu me torne mais parecida. Cada dia com Jesus. Eu queria ter tempo, mas eu só vou citar para você, lá em Filipenses 1 diz assim, Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. A cada dia, o Senhor vai completar a grande obra de nos tornar semelhantes a Jesus. Ainda que amasse, ainda que doa, ainda que não seja confortável. Vamos nos render como barro nas mãos do oleiro. Amém? Deus abençoe, muitas saudades. E é muito bom poder compartilhar com você um pouquinho essa mensagem, a palavra do Senhor. Até a próxima! Olá, eu sou Zoraia, do Diante do Trono. E hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. Antes de você subir para ministrar louvor no púlpito da sua igreja, que você possa ter um momento a sós com o Senhor. Peça a Deus, Deus sonda o meu coração. Como o salmista falou aqui no Salmo 139, ele diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Muitas vezes o seu coração te engana. Muitas vezes, como Davi, depois de haver pecado, não teve consciência da sua realidade espiritual. Tentou encobrir o seu crime. Muitas vezes, talvez, se justificando para Deus. Justificando, trazendo tantos argumentos. Mas o Senhor, após confrontar Davi, através da vida de Natan. Davi, então, cai na real. E aí, no Salmo 51, ele clama a misericórdia de Deus. Sabe, Davi foi esse homem segundo o coração de Deus. E ele teve consciência que o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezaria. E aí, então, ele vai aos pés do Senhor e ele diz, Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Contra ti, contra ti somente pequei. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele clama por restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque não te compras em sacrifícios. Senão eu estudaria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não despesarás, ó Deus. Por isso, querido, peça ao Senhor. Deus, sonda meu coração. Senhor, não me deixe. Se há alguma coisa errada, se há alguma coisa errada em mim, Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Conforme o teu padrão de qualidade, vê se há em mim algo errado. Algo que falei, algo que fiz, algo que pensei, Senhor. Vê se há em mim, Senhor. E me perdoa, me perdoa. Lava-me, Senhor, lava-me. Aí sim, você estará pronto para subir ao púlpito e ministrar a congregação. Amém? Deus te abençoe. Oi, pessoal. Meu nome é Yara Coimbra. Há 12 anos eu faço parte do Ministério de Anjos do Trono. E normalmente vocês me veem com a minha família louvando a Deus através das danças. Mas hoje aqui eu quero ministrar o coração de vocês através da palavra, também falando através da dança. A Bíblia, ela é o livro do manual. É um livro onde você tem todas as instruções para o nosso dia a dia. E aqui você que adora a Deus com dança, ou você que tem curiosidade de entender por que a igreja hoje dança, se você voltar os seus olhos para a Bíblia, você vai poder entender muitas coisas. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho disso. Começando pelo livro de Gênesis. Gênesis 28, ele nos fala de Jacó. Jacó, ele estava viajando da cidade de Berseba para Arã. Jacó, resolveu descansar no meio do caminho, pegou uma pedra e recostou-se. Então ele sonhou. O que que Jacó sonhou? Ele sonhou com uma escada de anjos. Esses anjos subiam e desciam. Jacó não entendeu muito bem aquela visão. Mas logo nos capítulos adiante, ele novamente se encontra com os anjos, também subindo e descendo. E aí ele exclama, Este é o acampamento de Deus. Vou chamar este lugar de Maanaim. Então nós podemos entender que essa escada, esses anjos de Deus que subiam e desciam, significa a palavra Maanaim, que é exatamente dois exércitos. Yara, mas que dois exércitos são esses? Vamos explicar daqui a pouquinho. Jesus também falou sobre essa escada, também falou sobre esses anjos que subiam e desciam. Lá no livro de João 1,51, a gente vê o seguinte, e então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto, ele está no futuro, é algo que viria a acontecer. Jesus ainda não tinha sido crucificado, não havia morrido, mas ele já dizia, né, que o povo veria, que nós veríamos os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Yara, mas o que isso tem a ver com dança? Esse texto, ele está intimamente ligado com o texto de Cantares, Cantares 6,13. O livro de Cantares, ele é um livro que fala do noivo e da noiva. E quando a gente fala de noivo e noiva, nós estamos falando da igreja e do Senhor Jesus, que vai voltar e vai nos buscar. Então, em Cantares 6,13, diz assim, Volte, 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 sulamita, queremos ver você dançar. E aí a sulamita diz, Vocês querem me ver dançando? Por que vocês querem me ver dançando a dança da noiva? Em outras Bíblias, em outras versões, diz assim, A dança de Manaim, a dança dos dois exércitos. Esse texto de Cantares, ele está intimamente ligado com Gênesis 28 e com João 1,51. Porque essa dança da noiva, essa dança dos dois exércitos, é justamente os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o exército de anjos e o exército dos adoradores. Nós que somos redimidos, que somos salvos, que fomos resgatados e que hoje, como igreja, temos essa função de dançar para que o noivo possa vir, que é o Senhor Jesus. Yara, quer dizer que todo mundo tem que participar do ministério de dança? Não, pessoal. Não é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de dança e a gente vê no Velho Testamento, a palavra dança, ela significa unir. E ela significa também um movimento altamente, altamente giratório, um movimento intenso que liga céu e terra. E tem justamente essa relação com a escada de Manaim, com os anjos subindo e descendo. Então, quando a gente lê em Cantares, o que nos diz aqui é que essa dança da igreja, que liga céus e terra, ela vai existir, ela vai atrair a presença de Deus. E essa dança, ela não pode ser só o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso canto, a nossa expressão através da dança. Mas ela também precisa acontecer como um movimento de transformação na sociedade. cuidando dos jovens, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, cuidando dos pobres. Quer dizer, dança é movimento. O que é movimentar? É fazer, é girar, é fazer um desenho, fazer uma transformação. Então, essa palavra de Cantares, ela tem tudo a ver com Apocalipse 22. Quando nós dizemos assim, o Espírito e a noiva dizem, venha, aquele que tem sede, venha, todo aquele que quer conhecer a palavra de Deus, venha. Então, quando nós lemos em Cantares, que tem a ver com a volta de Jesus, esse é o sentido do nosso louvor e a nossa adoração. O nosso louvor, a nossa adoração e os nossos atos de justiça, cuidando dos pobres, das viúvas, eles têm que acontecer para que nós possamos atrair a presença de Deus. para que Jesus possa voltar. A nossa arte, a nossa dança, o nosso louvor, ela tem que ter como objetivo levar a palavra de Deus, trazer transformação e trazer transformação. Não apenas ser um momento de alegria, um momento de dança ou de descontração. Então, se você faz parte do Ministério de Dança ou não, se você é um ministro da palavra de Deus ou adorador através do seu instrumento, você é a noiva e você é a sulamita que precisa dançar. nesse movimento de adoração que chama e que atrai o noivo. Bom, nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouquinho e espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Deus abençoe e até. Então, eu queria trazer para você uma inspiração que o próprio Deus já trouxe para mim durante alguns anos estando no Ministério, participando da Igreja, recebendo ministrações na nossa Igreja local e alguma inspiração vinda do próprio Deus que talvez possa também lhe servir de instrução. Eu quero ler para você aqui em Eclesiastes 12. É uma mensagem para a nossa juventude, não é mesmo? Mas que certamente serve para esse objetivo que nós queremos levar até você sobre o esclarecimento, sobre como lidar com as expectativas. E diz assim a palavra de Deus, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles. Olha, parece tão comum a história da vida de tantas pessoas que esperam aproveitar toda a circunstância de uma chamada juventude para então se dedicar a Deus depois, não é mesmo? E tantas vezes acontece o contrário de nos dedicarmos tanto na juventude e entrarmos assim numa situação de dúvida se foi a opção certa ou não. Eu quero te dizer que certamente lembrar do Criador e fazer dele o rei da sua vida em qualquer momento é importante. É importante. Se você o fez durante a sua juventude você fez uma ótima opção. Se você não teve essa oportunidade talvez agora se sente na dúvida faça essa opção. Deus está interessado em nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. É preciso que você se lembre dele. É verdade que aqui é uma palavra trazida para a juventude mas para aqueles jovens que tantas vezes me procuraram ou às vezes me procuram para saber o que vai ser da minha vida. O importante é você viver intensamente cada momento da sua vida lembrando do seu Criador. Lembrando da sua principal inspiração que é o próprio Deus. Olha, Deus nos deu o presente o presente o hoje esse momento em que você me assiste aí na tela esse momento em que você ligou a televisão sintonizou e está recebendo essa mensagem esse é o momento de Deus para a sua vida para o seu ministério para a sua igreja Deus está interessado no momento agora é verdade que nós temos um passado e precisamos aprender com ele temos um futuro que é muito incerto e é talvez o mais incerto quando nós estamos muito jovens mas temos o presente e o presente exatamente com esse nome é um presente é o presente portanto para que você não fique preso ao passado talvez nos erros nas dificuldades naquilo que foi bom ou não foi e para que você não fique preso naquilo que está por vir com tanta ansiedade assim como aqueles jovens que ficaram durante um tempo recebendo de Deus a palavra a orientação e agora como é que vai ser e agora sou líder da minha banda e agora sou um novo pastor da minha igreja como eu vou fazer olha Deus está interessado em que você não fique atento ao passado ou fique ansioso pelo futuro a bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós Deus está interessado no momento agora você viver intensamente o momento presente você viver intensamente aquilo que Deus coloca na sua frente olha aquela pessoa que está sentada com você dentro do ônibus ou dentro do metrô o momento que você tem para dialogar com um amigo de abrir espaço para contar uma experiência esse é o momento o momento de Deus o momento de Deus para você agora em que você nos assiste é o momento que Deus quer te falar ele está interessado está interessado em você naquilo que você faz hoje portanto para a sua expectativa daquilo que está por vir você jovem que me ouve você que está por decidir por um casamento está por decidir por uma troca de área profissional procure procure veja bem procure está atento ao que Deus tem para você hoje procure dele aproveitar esse momento lança sobre Deus lance sobre ele lembra-te do teu criador nos dias da sua juventude ou se você já passou a juventude lembra daquilo que Deus é para você ele te deu o presente e o presente já tem esse nome de uma forma tão especial porque é um presente e nesse tempo você pode adorá-lo lembrar daquilo que ele é para você se dedicar a ele sabe por quê? porque senão você fica ansioso e os dias vão passando e lá na frente você vai dizer olha agora já não tenho mais prazer vivi tão preocupado com tantas coisas e não é exatamente esse o propósito de Deus a vida eterna é agora a vida eterna é a intensidade com a qual você vive o seu dia a dia é a intensidade que você se dedica ao próprio Deus no dia a dia porque é isso que nós temos eu tenho esse momento agora você tem esse momento agora o amanhã só a Deus pertence não é mesmo? só Deus sabe o que exatamente por isso que usamos a palavra se Deus quiser vamos se Deus quiser faremos é porque temos a consciência do que Deus tem para o futuro e que é o melhor por isso nós precisamos confiar naquilo que Deus tem preparado para nós é óbvio não podemos negligenciar aquilo que precisamos fazer na dedicação profissional nos estudos no trabalho naquilo que você precisa fazer você não pode negligenciar e a nossa oração é olha Deus eu quero estar bem descansado em ti eu quero descansar mas não ao ponto de negligenciar não é mesmo? eu quero estar atento ao que o Senhor tem para mim por isso hoje essa é a palavra que eu tenho para você Deus quer recolher toda a sua ansiedade entregue a Ele a sua expectativa mas viva intensamente o seu momento presente lembrando-se Dele do seu Criador porque Ele tem algo especial para você no momento presente porque é o presente de Deus para você é o hoje viva e viva agora intensamente na presença de Deus um forte abraço Deus te abençoe ricamente até a próxima Olá eu sou Soraya do Diante do Trono gostaria de deixar uma palavra para o seu coração queria deixar claro que você não é apenas um músico escolhido para ministrar na sua igreja você não é apenas um cantor ou alguém que dança ou alguém que carrega fios alguém que carrega os instrumentos um sonoplasta você é também um profeta escolhido por Deus nós vemos aqui em 1 Cronicas 25 capítulo 25 versículo 1 e Davi juntamente com os capitães do exército separou para o ministério os filhos de Asaf de Emã e de Gedutum para profetizarem com Arpas com Alaúdes e com Saltérios aqui nós vemos nós vemos como a música está aliada à profecia eles não eram apenas bons músicos eles não eram apenas chamados para fazer uma boa música uma música de qualidade uma música que alegraria a congregação não eles eram chamados também para profetizar então querido você precisa ter essa consciência que Deus te escolheu te separou como um músico como um dançarino seja o que for mas um profeta de Deus e para ser um profeta você precisa conhecer a palavra de Deus você precisa conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra porque porque na hora da ministração você não está ali apenas você não está pensando distraído pensando em outra coisa não tocando não você está ligado você está consciente de que Deus quer trazer restauração a sua igreja você pela palavra você sabe que Deus precisa trazer cura Deus precisa alcançar aquele que está triste Deus quer consolar aquele coração Deus tem algo a fazer naquele lugar então você essa voz não é apenas aquela pessoa que está com o microfone que tem essa habilidade de trazer algo da palavra uma profecia não você também com seu instrumento ou dançando ou intercedendo seja o que for você também pode trazer essa palavra Deus restaura mesmo Senhor levanta tua igreja Senhor levanta tira a cegueira espiritual Senhor quebra o coração que está endurecido Senhor consola aquele que está entristecido você vai profetizando não são apenas palavras mas é a palavra de Deus é a vontade do Senhor é a vontade do Senhor saiba você não foi chamado para fazer uma música boa você é um artista você deve fazer uma música com arte uma música boa mas também você é um profeta e como tal Deus tem isso reservado para você você precisa ter essa consciência abra sua boca então e fale declare a palavra do Senhor a vontade do Senhor sobre a igreja sobre as vidas e o Senhor vai fazer grandes coisas o Senhor vai restaurar vidas e o Senhor vai salvar aquele que está perdido Deus quer fazer mas Deus precisa de você então abra sua boca não fique calado não se intimide abra sua boca e profetize amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe